A partir de hoje a Brigada Militar passa a contar com 30 novas viaturas. 24 reforçam o policiamento ostensivo em áreas rurais e os batalhões de operações especiais e as outras seis serão direcionadas para os batalhões ambientais. Entregues pelo governador José Ivo Sartor em frente ao Palácio Piratini, os veículos foram adquiridos com recursos do Tesouro do Estado, que somam 4 milhões e 700 mil reais. E é de extrema importância, o nosso efetivo merece viaturas qualificadas, o povo Rio Grandeense merece. Mais uma vez o governo do Estado nos aporta recurso e através da gestão nós conseguimos comprar essas viaturas que vão trazer uma maior agilidade, um melhor serviço da Brigada Militar ao povo gaúcho. Os veículos vão beneficiar 24 municípios da região metropolitana e interior do Estado. A Secretaria da Segurança Pública trabalha para entregar ainda mais viaturas para reforçar o combate à criminalidade. Nós já entregamos aquelas corolas, foi 200 e tantos veículos e mais caminhonetes, agora estamos entregando mais 30 caminhonetes, parte para o batalhão ambiental e parte para, grande parte para o policiamento ostensivo, mas recentemente concluímos uma licitação, mais 350 veículos para a Brigada Militar e está em andamento mais 150 para a Polícia Civil. O governador José Ivo Sartori reafirmou o compromisso do governo com o fortalecimento da segurança pública. Policiamento e segurança se fazem com efetivo e com equipamento, mas também se faz com parceria, seja com os municípios, seja com a iniciativa privada, mesmo diante de todas as dificuldades financeiras, é preciso permanentemente qualificar o trabalho da segurança ou dos órgãos de segurança e garantir um bom serviço que seja prestado à sociedade.